Rei Vaqueiro, o rei das vaquejadas DJ Ives produziu mais uma despedida Eu passei de nave, ela me viu Derruando a água, botando fuzil Minha mano beco, um pouco de estado Me satisfaz, que eu tô de olho no las Eu passei de nave, ela me viu Derruando a água, botando fuzil Minha mano beco, um pouco de estado Me satisfaz, que eu tô de olho no las Tipo, vale um dia Se controla a vida, vem por cima Com a pepe que toma, toma, toma E toma, e toma E se controla a vida, vem por cima Com a pepe que toma, toma E toma, e toma E se controla a vida, vem por cima Com a pepe que toma, toma Toma, e toma E se controla a vida, vem por cima Com a pepe que toma, toma E toma, e toma E toma E toma, e toma E se controla a vida, vem por cima Com a pepe que toma, toma E se controla a vida, vem por cima Com a pepe que toma, toma E se controla a vida, vem por cima Com a pepe que toma, toma E toma, e toma Hey, vai por cima E o DJ nos produziu mais uma vez por dia. E o DJ nos produziu mais uma vez por dia. E o DJ nos produziu mais uma vez por dia. E o DJ nos produziu mais uma vez por dia. E o DJ nos produziu mais uma vez por dia. E o DJ nos produziu mais uma vez por dia. E o DJ nos produziu mais uma vez por dia. E o DJ nos produziu mais uma vez por dia. E o DJ nos produziu mais uma vez por dia. E o DJ nos produziu mais uma vez por dia. E o DJ nos produziu mais uma vez por dia. E o DJ nos produziu mais uma vez por dia. E o DJ nos produziu mais uma vez por dia. Balança, balança esse concurso abalançando Puxa a mercadoria! Puxa a mercadoria! Vai não ouvir ninguém, que não quer nosso bem Eu me dediquei, e por nós dois mudei Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo Se eu tiver você E a hora da gente chegou, tudo que a gente conquistou Pra que pra sempre é só eu e tu Falando a boca do mundo E a hora da gente chegou, tudo que a gente conquistou Pra que pra sempre é só eu e tu Falando a boca do mundo Eu te amo até o fim do céu Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo Se eu tiver você E a hora da gente chegou, tudo que a gente conquistou Pra que pra sempre é só eu e tu Falando a boca do mundo E a hora da gente chegou, tudo que a gente conquistou Pra que pra sempre é só eu e tu Falando a boca do mundo Eu te amo até o fim do céu Eu te amo até o fim do céu E DJ Ibis produziu Mais um Em Maquinho Ou em as maquijadas Não precisa negar E tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha também Minha boca na sua, sua na minha também Tá me desanejado E tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha também Minha boca na sua, sua na minha também Se tu tá ligando, então vem cá Vamos fazer amor, faz o corpo soar Se tu tá ligando, então vem cá Vamos fazer amor, faz o corpo soar Se tu tá ligando, então vem cá Vamos fazer, faz o corpo soar Se tu tá ligando, então vem cá Vamos fazer amor, faz o corpo soar Eu preciso negar Que tu tá me entendendo Dá pra ver você olhar Tu já tu percebendo E a boca da sua, sua na minha então vem E a boca da sua, sua na minha então vem Não preciso negar Que tu tá me entendendo Dá pra ver você olhar Tu já tu percebendo E a boca na sua, sua na minha, então vem E a boca na sua, assim ó Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, faz o corpo soar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, faz o corpo soar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, faz o corpo soar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo soar Camarote, senhor Um rei da família Tocam o repertório novo pra galera balançar E vai, papai, daquele jeito Doze Um, dois Quem sabe dança e quem não sabe só dar Bandir no farinha Arrasga Corpo e flag vascoso Iê, 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 o arasgo na mesa Serinha, sai Mas vamos fazer amor Que essa morena não faz O que você chega agora só quando você conta E até faz eu repensar O meu lema desse tipo 99,99 da pula Devagar, pula Diz que leva esse salão E se ama que com ela é tudo nada E o pior que eu quero, tô Diz que leva quem tá tirando Me só não arrasou Pensa que não, mas o meu coração da surra Eu não quero um apego Mais do que me não arrego Mas é só levar dos picos Não te ditero mais Ela chegou de um jeito Desconfigurou de reino Aí, meus velhos E agora o que tu faz O coração do rei vaqueiro O rodo oi tava ligeiro Pra provar que tá vidrado Esse almoçagado O amém, mas não é dinheiro É o coração montado Que se ilude mesmo Passa e bloqueio a mente O pare tá cheio de piranha Descensou no bolulú Ela não sai da minha mente Não importa onde eu tô Se pergunta se tu vem Digo que nada mudou Sem conha Toda bandeira o pareidão Bordou na surra da bandeira Que já mais te manifesto Não e pula O coração com mais pé 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 Sabe ela que quem corre vai guiar Tem cavalo, caminhão e a pegada Mas no ar tá correndo atrás de mim E vazou o ódio dela que dizia bem assim Ai amiga, eu gosto quando ele me pega e me joga no capu do caminhão Eu peguei ela, joguei ela no capu do caminhão Ela nem dizia que ele saque o tesão Bate sim e já acabou na pegada do raqueiro Sabe ela se negar que depois não faz direito Eu peguei ela, joguei ela no capu do caminhão Ela nem dizia que ele saque o tesão Bate sim e já acabou na pegada do raqueiro Sabe você aí, rapaz, vai para o que está no Brasil Alô, velho, a cavalo agora tá chegando aí Ô, velho, o rei, o rei, o rei, o rei, o rei Sabe, zé, rei, o 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 rei Eu disse assim, ó E ela fala que não gosta de raqueiro E que prefere os pegóis que tem de mim Mas sabe ela que quem corre o suíço é assim E tem carro no caminhão E tem carro no caminhão e a pegar Mas no loco da correira atrás de mim E vazou um áudio dela que dizia bem assim Ai, amiga, eu gosto que ela me pega e me joga no capu do caminhão Eu peguei ela, joguei ela no capu do caminhão Ela nem dizia que ele saque o tesão Bate sim e já acabou na pegada do raqueiro Sabe ela se negar e foi para a parte Eu peguei ela, joguei ela no capu do caminhão Ela nem dizia que ele saque o tesão Bate sim e já acabou na pegada do raqueiro Sabe ela se aloiro de guerra Vai, balança, balança Nós temos, menino, mulher Lá vai, gente, guerra Estarou Vai, Jardim Estarou nós aí, vai Eu sei o rádio Seu me zerra, mete, pipi Como é que é, como é que tá, vaqueiro? Ei, 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 me dá ligado Vai lá pegada do raqueiro Prepara descer mais dois aí com o piseiro Essa que é só assim, ó Na quarta-feira, coroquei me ar Parei a de cavalo No meu caminhão Fiz um sinal da cruz desse palá Que já vai imprimir Adeus, a proteção Cheguei no parque, aqueci a tal Que fiz as duas certas E como tá travando Não deu em outro, eu fui classificado Meu cavalo deixou na boiada branca Não deu em outro, eu fui classificado O meu cavalo de feste, ó Deu cinco horas da manhã Eles voltaram, só nasceu Dois raqueiros mortos Dois raqueiros perdeu Hoje eu não rascou ninguém O meu cavalo tá cruel E vai faltar estar Pra botar papel Deu cinco horas da manhã Eles voltaram, só nasceu Dois raqueiros mortos Dois raqueiros perdeu Hoje eu não rascou ninguém O meu cavalo tá cruel Tem vaqueira aí, tem Oh, 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 oh Vida de gato Oh, salto Na quarta-feira coloquei minha Falei a de caralho E no meu carinhão Fiz o sinal da turma E esse barra que já era impenido Pra Deus a proteção Cheguei no barco Aqueci no pedaço Não deu em outro Eu fui classificado O meu cavalo Deixou na banhada branca Não deu em outro Eu fui classificado O meu cavalo Foi vaqueira Deu cinco horas da manhã Eles voltaram, só nasceu Dois raqueiros mortos Dois raqueiros perdeu Hoje eu não rascou ninguém O meu cavalo tá cruel E vai faltar estar Pra botar papel E o povo dança E nem o medo Dois raqueiros mortos Dois raqueiros perdeu Hoje eu não rascou ninguém O meu cavalo tá cruel E vai faltar estar Pra botar papel Tu baú, né? O cara não é de ferro Churrascaria 5 irmãos Em Campo do Brito Organização Antônio Gugu e Lu Cosméticos Tá seguindo sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa, né? Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado Se ele não se garante Eu não sou o culpado Paredão Anderson Motos Estourado de São Domingos Estoura o Sérgio Pano Arretado Tá seguindo sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado Se ele não se garante eu não sou o culpado Eu acho que tu superou foi o seu namorado